Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar o Spelunky! Olha só, e esse é um presente do Fernando, olha só. O Fernando que me deu essa cópia do Spelunky, cara. Muito obrigado, cara. Então bora! Bora lá! Adventure! Vamos começar aqui, rapaz! Vamos começar aqui, vou escolher o meu aventureiro aqui. Não, 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 não. A droga! Deixa eu ver, eu vou fazer o... Eu vou com... Deixa eu ver. Eu vou com o Mohamed! Eu vou com o Mohamed, rapaz, bora! Bora de Mohamed aí! Bora que eu sou o Mohamed agora, rapaz! Agora eu sou o Mohamed aqui, rapaz! Não, vou ser o Mohamed aqui, bora! Vou tentar a cordinha... Nossa, meu negócio! Tá muito merdinho aqui. Oh, you're gonna open it! Mas eu não quero abrir. Ah, o velho goi... Ah, blá, 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 blá! Pior que eu já... Eu lembro desse tutorial. Cara, eu não vou fazer o tutorial que envide. Então, com o poder mágico da edição, eu vou pular pra quando eu já for jogar. Vamos lá, agora acabou aqui o... Acabou aqui o tutorialzinho, então vambora! Vambora, rapaz! Agora eu sou o Mohamed, rapaz! É assim que a foto do Mohamed, rapaz! Toma! Aqui, ó, opa! Opa! Aqui, ó, opa! Boa! Eu devo estar bem no bão, cara. Porque faz... Nossa, faz muito tempo que eu não joguei esse jogo, cara. Que eu joguei ele quando eu tinha dado ele de... Quando eu tinha dado ele no PS Plus lá. Nossa, faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso, rapaz! Então, vamos lá! Nossa senhora! Opa! Deixa eu vir pra cá. Cuidado com as cabelinhas, hein? Cuidado com as cabelinhas, rapaz! Tá? Tem um ratinho preso na... Na teia de aranha, rapaz. Vamos matar um ratinho. Ha, 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 ratinho! Não dá pra matar você, não! Tem uma aranha! Ah, ha, ha! Eita! Aranha toda, toda, rapaz! Sai fora, né? Eita, toma! Cara, tem uma mulherzinha ali, velho! Tem uma mulherzinha ali! Vou salvar... Vou salvar minha princesa ali, rapaz! Salvar minha princesa? Eu vou ter um dia de princesa com ela aqui. Cuidado com a aranha, velho! Cuidado com a aranha! Aranha, arranha! Hein, rapaz! Como que eu vou salvar essa princesa? Ela tem bomba! Eu tenho bambino! Bambino! Toma! Vou gastar uma bomba pra salvar a princesa? Vou sim! É, eu fiquei com medo dela morrer nessa... É, princesa! Dá um beijão aqui no Morro Amédico! Isso! Cara, eu nocauteei a princesa! Nossa, que violência que eu taquei ela! Cara, eu tô sequestrando a mulher, velho! Eu tô sequestrando a mulher, velho! Eu não sou um salvador! Eu sou um sequestrador! Mano! Eu sou um sequestrador, velho! Ah, tá! Ai, ai, a armadilha! Ih, nossa, a mulher caiu com quem bosta! Cara, eu sou um sequestrador! Fica aí, mulher! Fica aí, mulher! Eu vou contactar a sua família aqui, rapaz! Não, ó! Eu sou um sequestrador, cara! Eu tô desmaiando a mulher pra levar ela! Pô, Morra Amédio! Pô, Morra Amédio! Aí, não, Morra Amédio! Aí, a mulher tá toda em pânico aqui! E... Ah, ô louco, Morra Amédio! E aí, rapaz! Isso, taquei a cordinha aqui! Cara, o Morra Amédio é um sequestrador, velho! Eu achei que eu era o mocinho! Opa! Achei que eu era o mocinho, cara! O Morra Amédio é um mocinho! Mas não, eu sou o Morra Amédio é um sequestrador! Sou o Morra Amédio é um terrorista! Ô, droga! Ô, droga! Dá pra eu pular ali? Não, eu vou... Opa! A terrible chill ends... Opa! Ô, fantasma! A morte! A morte! A morte! Ai, 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 ai! Ai, a morte! Sai, 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 filho da puta! Boa! Caralho, a morte veio me buscar, rapaz! Ah, não, não, não é sequestrador, não! Ou ela tá com síndrome de Estocolmo lá, que é... Que é quando a pessoa sequestrada se apaixona pelo seu sequestrador! Ai! Filha da puta! Filha da... Mas que porra! Mas que porra, rapaz! Ô, tá! Nossa, eu quase morri! É... É, e agora? Aranhão da filha puta! Ih! Só? Nossa! Nossa senhora! Ponto! Pronto! Opa! Eita, what the fuck! What the fuck! Mano! Deixa essa porra aqui... Cara, eu vou comprar doze! Agora eu sou o Mohamed Terrorista! Que... Papau! Kapowski! Nossa! Eu pay for our crimes! Meu Deus! Sai, Zé Ruela! Sai, velho! Foi mal! Foi mal, rapaz! Foi mal, rapaz! Foi mal, desculpa! Ah, mas agora que eu já roubei ele mesmo! Opa! Ele gosto agora! Tem uma mulherzinha ali! Nossa, o cara tá puto comigo, rapaz! O cara tá feliz! Não, mano! Ah, eu vou pegar tudo de graça, né? Eu vou pegar tudo de graça, né? Ah, eu não sei como é que pega o resto! Nossa, o cara não tá... O cara não tá feliz não, velho! Oh, não, 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 não! Não! Não, não, não! Cara, pega minha doze! Minha doze, velho! Não! Falou, mulher! Falou! Tchau, mulher! Falou! Até outro dia! Nossa, eu atirei sem querer no Shopkeeper! É, bora! Bora! Próxima fase! Acho que eu tenho que explorar mais, né, cara? Mas! What the fuck? Puta! Wanted! Toma, amor! Nossa, eu sou um assassino, velho! Eu sou um assassino! Mano, tem uma super-aranha aqui, velho! Duas super-aranhas aqui! É, não quero mexer com essa porra, não, velho! Cara, olha a musicona de morte, de desgraça! De... De... Putaria! Rolou! Ah, parabéns! Parabéns, eu taco teia! Vai ter... Eu sou o Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha, rapaz! Ô, 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 ô! Eu sou o Homem-Aranha! 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 Fica aí, mulher! Isso, certinho, hein! Cordinha do... Cordinha do amor aqui! Ô, 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 ô! A mulher! Boa, rapaz! Opa! Ai, ai, ai! Não! Tão velho do shopping, rapaz! Não, eu vou salvar ele, cara! Ah, eu tô com... Eu tô com bomba de aranha! Terrorista! Ah, vai tomar no cu! Opa! Opa, que porra é essa? Que porra é essa, rapaz? Journal Added? Ah! Meu Deus! Meu Deus, Mohamed! Você... Morreu! Não, agora vai, rapaz! Agora vai! Agora vai, rapaz! Agora vai, rapaz! Puta que la merda! Nossa senhora, mano! Nossa senhora, irmão! Tá, vai, Mohamed! Bora, Mohamed! Bora, Mohamed! Toma! Ô, aranha! Não, 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 não! Vem, mulher! Vem, mulher! Vou dar uma chave de braço aqui! Mata a leão aqui! Não precisa matar o... Mata o morceguinho com você! Dá uma mulherzada em você aqui, morceguinho! Aí, salvemos a mulher! Salvemos a minha mulher aqui! Cara, deve ter coisa aqui, velho! Pá! Ai, caralho! Ah, droga! Puta, eu não vou usar outra bomba aqui, vai! Foda-se! Foda-se! Foda-se, 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 foda-se! Bora, próxima fase! Bora! Let's go, rapaz! Let's go! Bora! Agora eu vou dar um beijão aqui na mulher aqui! Hum, que gostoso, mulherzinha! Aqui, ó! Hum, que beijinho doce! Opa, tem uma armadilha ali, hein! Tem uma armadilha ali, rapaz! Ah, não quero nada aqui! Tem um ratinho aqui! Ha, ha, ha! Climbing gloves! Gostei do nome disso, cara! Compasso, jet... Jetpack! Jetpack! É isso mesmo, produção? Caralho, preciso muito de dinheiro! Ho, ho, ho! Mentira de tento, uai! Aranha, filho da puta! Aranha, filho da puta! Pronto, ó! Cara, era questão de quanto de dinheiro, velho! Quanto de dinheiro que era mesmo? Era dois mil! Era vinte mil, quer dizer, o jetpack! Mano, cara, pra caceta! Eu consegui uma coisa! Oh! Eu tenho paraquedas! Eu já gastei, certo? Oh! Ha, ha, ha! Oh! Cara, é tipo Indiana Jones aqui, não é? Tchá, isso aí é, então! Vamos lá! Tchá, 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 tchá! Falou, cuzão! Eu não vou me arriscar, não! Tchú, 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 tchú! Falou, cuzão! Eu vou pro próximo andar, vou sim! E fica quieto aí, senão, eu te mato! He, he, he! Vou comer, e vou comer seu cu! Vou, vou sim! E fica quieto! Senão, eu te mato! He, 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 he! Nossa senhora, mano. Fid bengala, melhor indígena de olhos do mundo. Mas, Mohamed. Mohamed. Boa, Mohamed. Pronto, agora é só passar aqui, ó. Cara, agora ia ser bom ter um shopping aqui, hein, rapaz. Mano, eu não quero cair aqui, velho. Nossa senhora. Cuidado com essa aranha, velho. Ai, caramba, cobrinha. Boa, cobrinha. Boa, aranha suicida. Opa, droga. Droga, velho. Boa. Aranhinha suicida. Se mata na pica. Se joga na pica. Vá, cobrinha. Boa, garoto. Nossa, foi perfeito esse pulo, hein, rapaz. Nossa senhora. Boa, garoto. Cara, eu preciso matar essa porra. Uta. Boa, garoto. Excelente, hein, excelente. Tô indo bem. Cara, se eu abrir aqui, velho, eu consigo muitos looks. Let's. Não, na verdade, eu vou abrir aqui, velho. Boa. Mas eu não preciso ir naquela aranha desgraçada. E aqui também tem um lootzão de barril aqui, de caixote, quer dizer, cordas. Isso, perfeito. É, não, não sei pra onde eu tenho que ir, mas... Vem, vem aqui, morceguinha. Vem aqui, morceguinha. Não seja tímido não, rapaz. Boa, dinheiro pra cacete. Era aqui que tinha aranha. Opa, dinheiro. Perfeito. Corre. Corre, Mohamed. Corre, Mohamed. Corre. Oh, de novo o bagulho, velho. Pronto. Mano, tem uma porra de um caixão ali embaixo. Eu tô com medo, velho. Ai, caralho, que susto. Ah, é um personagem, velho. Mano, eu jurava que ia aparecer algum bicho, filho da puta, pra me matar, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. Corre, corre, caralho. Corre, caralho. Ai, corre. Nossa senhora, o bagulho quase me pegou. Mano, eu jurava que era um desgraçado, velho. O carinha vai me ajudar. Ah, o carinha vai me ajudar, velho. O carinha vai me ajudar, parceiro. Não, vai. Vai sim, garoto. O bigolho, o narizinho de, de, o narizinho de não sei o que. Caralho, velho. Mano, eu preciso explodir aqui. Cabal, vem aqui, garoto. Me ajuda aí, porra. Porra. Ajudando o caminho certo. Ajuda que tem a minha mulher aqui, rapaz. Eu tenho que salvar a minha mulher aqui, carinha. Ajudando a minha mulher aqui, rapaz. Isso. Nossa, o cara tá argaçando os bichos. Perfeito. Isso. Deixa ele ser o... Seu banho de piranha. Eu não tenho mais bomba. Bosta. Eu não sei de bombastique. Eu não sei de bombastique. Eu não sei de bombastique. Ah, eu consigo tacar pra cima. Se eu consigo tacar pra cima, eu consigo ativar a trap. Isso, garoto. Perfeito, hein. Opa. Joga a chave. Perfeito. Agora pega a mulher. Bora, mulher. Bora salvar você aqui, rapaz. Mas eu preciso te desacordar aqui. Ah, o baú é lá em cima. Foda-se. Mano, tem um shopping tão ali, velho. Tem uma armada legal? Acho que não, cara. Mas nunca se sabe, né, cara? Opa, bota com bola, garoto. Gostei, hein. Agora você é bem bom. Opa, explodiu do nada. Gostei. Tem alguma coisa ali? Tem uma aranha ali, velho. Puta que pariu. Ai, que bosta. Vou ter que usar essa merda de bota com pulo aqui. Bora, bora. Bora, carinha. Bora, carinha. Me ajuda aqui, rapaz. Agora tem bota com porra. Bota com porra. Bota com porra. Bota com porra. Muito bom, cara. Mas bota com porra aqui, velho. Porra. Boa, garoto. Opa, é só passar aqui. Tem um homem das cavernas ali, velho. Tem um caverninho ali. Bora, garoto. Bora. Foda-se. O carinha vem comigo, né? Eita. Eita, que porra é essa? Hello there. I'm the tunnel man. I was down, diggling. Can you give me a bomb so I can blow it up? Se eu não tenho bomba, certo. Falou, carinha. Deixa eu dar um beijão aqui na minha cinderela aqui e vai embora. Pô, o cara vai ficar com a minha cinderela. Sai fora aí, rapaz. Oh, oh. Eita. What the fuck? O cara tá escuro essa porra, velho. Parabéns. Parabéns. Foi certinho. Mano, o caverninho... Mano, what the fuck, velho. Ah, o caverninho é inimigo, velho. Macaquito. Caralho, velho. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo. Meu Deus. Meu Deus. Ah, ai. Cacetada. Caralho. I was devoured by a man trap. Mano, e bem, esse vídeo ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.